Fieis lotaram a Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição na abertura dos festejos em homenagem à Padroeira da Cidade. Durante esse novenário teremos a reza do texto às seis e meia da tarde, logo após às sete horas da noite teremos a celebração da Santa Missa e no momento mais específico, mais íntimo, no caso no sábado, teremos uma missa em especial para todos os enfermos que ocorrerá às oito horas da manhã onde serão ungidos com óleo santo todos os idosos e enfermos que estão em suas residências então a gente faz esse pedido que traga os seus enfermos e idosos até a nossa igreja. Devotos fizeram referências à Nossa Senhora da Conceição. E a gente tem toda essa devoção com Nossa Senhora da Conceição, com Maria. Eu pedi que Nossa Senhora da Conceição intercedesse para fazer minha casa e eu fiz minha casa, graças a Deus. É uma maravilha a gente acompanhar e quem está fora que procure saber como é que está o festejo para vir todos os dias, vai ser uma bênção. Este ano o festejo acontece sem a presença do Monsenhor José Mendes que ficou à frente das homenagens por mais de 40 anos. Padre Rios, hoje parco da matriz, reforça o convite, o apoio e a presença de todos os missionários. Com este festejo, momento de evangelização, chamar o povo de Deus para vir escutar a sua palavra, estar junto com os irmãos, como uma só família de Deus. E assim se fortalecer na fé e no amor a Deus. Com o tema, com Nossa Senhora da Conceição, professemos nossa fé, o festejo acontece também em clima de celebrações dos 200 anos da matriz e dos 180 anos da paróquia. O festejo de Nossa Senhora da Conceição teve início no dia 29 de novembro e prosseguirá até o dia 8 de dezembro, em homenagens a uma das santas mais populares da Igreja Católica. Aleluia, aleluia, aleluia.